A primeira rodada do Estadual 97 foi Havaí e Blumenau, e Joinville 3x1 Figueirense, foi o jogo, rodada dupla, rodada dupla, aliás o Ademir Asi Júlio perguntou se o Itá foi ídolo no Criciúma, sim, mais do Criciúma que no Havaí, talvez, ele é um cara muito respeitado. Com certeza, campeão da Copa do Brasil, jogou na Copa do Brasil para o Criciúma. O Crici estadual e tal, né? Chapecoense também, ele foi campeão em 95, acho, não foi? Não, 96, acho que ele foi campeão em 96. 96, né? Chapecoense e Joinville, não lembro quanto é que foi. Isso, foi em 96. Então sim, cara, ele é muito respeitado no Havaí também, acho que a gente tem a memória dele com o Criciúma, mas acho que no Criciúma ele realmente é mais... Em 97 teve um negócio ali, que o Fabrício falou da atmosfera e tudo, mas teve um negócio até que na entrevista do Fantique, o Fantique não citou, aliás o Fantique citou pouco, não citou em nenhum momento o Dão, né? Uma vez ou outra, mas um momento emblemático. Não perdoou também. É, talvez não tenha perdoado, mas pra mim um momento emblemático de 97 foi a chegada do Dão também, o Havaí precisava desse atacante, né? E o Dão estreia lá em Criciúma, no jogo do Havaí, muda aquele time do Havaí, quando o Dão entra, porra, o time ganha o corpo. E aquele time tinha um cara que quase ninguém lembra, mas eu achava que era importantíssimo e era essencial naquele time. Era o Dão, né? Também. O Evandro, o segundo volante. Eu gostava muito dele. Era reserva, era reserva. É, isso quer dizer, o Fabrício vai falar mal porque disputava a posição com o Dirley. Não é que disputava, ele era reserva do Dirley, não é disputava. Jogou muitos jogos, jogou muitos jogos. O Havaí... O Dirley só joga a primeira final lá em Tubarão porque o Claudio Almeida estava suspenso. Não, 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 vamos falar, como diz o Miguel, vamos falar a realidade, que é certo. Vamos ver 97, certo. O Havaí só teve uma oportunidade com todos os jogadores à disposição naquele campeonato, que é um jogo em Joinville, treinador Gonzaga e Emiliole. Só um, com todos os jogadores disponíveis. Até porque o Ney machucou, teve aquele erro. Também teve o Ney, né, que era o craque de 96 a 8. Então jogava sempre Reg, Dirley e Evandro. Mas nesse jogo ele tinha os três. E quem fica no banco? O Evandro. É óbvio, ele era reserva. Não, 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 ele era reserva. Ele era reserva do Dirley, é óbvio. E por que ele joga a final? Porque o Dirley tomou o terceiro cartão amarelo contra o Tubarão lá. É isso, essa é a verdade dos fatos. O Dirley jogou lá porque o Claudio Almeida estava machucado. O final o Evandro jogou, a reta final. O Evandro jogou lá porque o Claudio Almeida estava machucado. Ele jogou aqui também. Eu vou, claro, porque o Dirley tinha tomado o terceiro cartão amarelo. Eu vou repetir, só uma vez naquele campeonato teve Reg, Dirley e Evandro à disposição. Que foi um jogo de Joinville. Para mim, a minha memória pode estar me traindo, tá? Então eu não vou falar. Mas para mim, o meio de campo do Havaí era Regis, Evandro e Elton. Aí na frente, Claudio Almeida, Jacaré e Dão. Mas só teve uma vez... O Jacaré nos via mais de 10. Como que esse time é titular se o jogo que estava todo mundo, o Evandro ficou no banco? Você já viu isso, Felipe Silva? O jogo que tinha todo mundo à disposição. Aí o treinador escalou do meio para frente. Regis, Dirley, Elton, Claudio Mir, Jacaré e Dão. Aí ele diz que o titular é o cara que ficou no banco. Não dá para entender, pô. E só uma vez. Aí ele disse assim, o Evandro jogou a final? Claro, o Dirley estava no terceiro amarelo. Ah, o Evandro jogou lá contra o Tubarão? Claro, Claudio Mir estava machucado. Isso daí são fatos. Não é memória, são os fatos. Busca aí, então. Fabrício, então, vê se eu lembro desse time aí. Vamos lá. Carlão? Cedeni? Exato. Quando eu errar, tu me avisa. Raul? Não. Isso. Altair Itá? Exato. Irley? Regis? Errou, errou. Regis, Dirley. Sim, tá. Elton. Errou. Regis, Evandro de Alta, mas tudo bem. Não, não, não. Felipe, Felipe. Meu amor de Deus. Eu tenho os jornais, tá? Eu tenho os jornais. Eu vou puxar a capilarão. Pega o jogo de Joinville. Pega o jogo de Joinville e escreve. O Evandro está no banco. Porque é o único jogo. Eu não sei se é semifinal. Pega o jogo. Vamos pesquisar o jogo. O jogo de Joinville, lá em Joinville. É a única vez. Da raquetada? Da raquetada do Google? Não sei. Não sei qual é. É o único jogo. É um jogo com Joinville que tem todo mundo à disposição. E o Evandro fica no banco. Não sei como tirar o Dirley do time. O Dirley era o segundo melhor jogador do time. Após o... Não, o terceiro. Após o Jacaré. Após o Jacaré e o Dão era o Dirley. Ou não era? Foi o Altaí, cara. O Elton. Não estava jogando nada, o Elton. Tu não vai comparar o Elton com o Dirley, né? Pelo amor de Deus. Melhor jogador. Pô, tecnicamente, o Elton era diferente. Você vai embora o Fabrizio? É, eu vou embora. É, o Elton... É só pegar a carreira do Dirley depois. O Altaí é dos melhores da história. Tu não tem como botar o Dirley na frente do Altaí. Não, estou dizendo naquele time. Vamos ver o futebol certo, pô. Vamos ver o futebol certo. Peraí, tinha que... Ali tinha os caras ali... O Estado... Naquela época, tu ia pelo cachorro quente na essa casa. Não gostava de atenção no esquema. Ah, pô. Aí dizer que o time... Só uma vez, o Gonzaga teve todo mundo à disposição. Aí o Evandro ficou no banco. Aí ele diz que o Evandro era o titular. Como assim? Sabe quem que o Evandro lembrava, Fabrizio? Tu vai lembrar de um cara que tu gostava também. Sabe quem que o Evandro lembrava? Aquele volante de 2004. O Juliano. Tu devia gostar do Juliano. O Juliano era alto, chegava na área. O Juliano era bom. Lembra? Era Marcos Basile, Marquinho Júnior e Juliano. Bom volante. Bom, mas eu não era tão... E agora eu vou te falar mais uma, Fabrizio. Pra ficar de bem contigo. Eu era falando do Cláudio Santana. Ah, não. Isso aí sim. Vou te falar um negócio pra ficar de bem contigo agora, que eu não gosto de ir embora. Não estou ficando mal. Não é mal. É que tem coisas... É que aquele campeonato de 97, 98... Eu ia ao vestiário após o jogo, pô. Havaí Blumenau 2x0 pro Havaí 98. 5 de março, 98, meu aniversário. Eu fui lá, peguei a camisa. Que lembra. Pegou a camisa, me deu. Aí o Duca gritou de lá. Dilei, acho que está faltando alguma coisa aí. Aí o Dilei pegou e saiu do vestiário. Aí eu assim, pô... Será que ele vai ficar... Não, não. Não, bora, bora. Porque camisa... Então, não tem... O Evandro, só uma vez que teve todo mundo, ele ficou no banco. Aí ele diz que ia titular. Eu vou puxar essa capivara aí, tá? Olha só.